Boa, sai, 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 sai. Agora vai, sai, 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 sai daí, sai daí, rápido. Não importa o cara, só sai daí, só sai daí. Se eu ficar preso aí, tá fudido. Tá, vai, bate na torre, eu não vi, achei que ele tava viva. Pode bater, pode bater, pode puxar, pode puxar. Agora não vale a pena, não. Não, vale, vale, pode bater, pode bater. Pode puxar. Cara, que isso? Você podia puxar, velho. Mano, que porra é essa? Não, 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 agora eu fico com medo, agora eu fico com medo. Por que, cara? Mano, a Weave tava de graça pra você?